É o shake, esquece! É o shake no beat Eu não quero compromisso que se foda o amor Se tiver baile de rua pode me chamar que eu vou Traz o can que abala e o doce que louca eu vou ficar DJ do baile no beat e a jota Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca Vai, vai! É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca É sequência de mete, mete, bota, toma, soca, soca Abre as pernas, vai piranha, pra eu começo a chocha Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, me bota de quatro Eu não quero compromisso que se foda o amor Se tiver baile de rua pode me chamar que eu vou Traz o can que abala o doce que louca eu vou ficar DJ do baile, no beatinha, chota Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Soca, vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca Vai, vai! Me bota de quatro É sequência de mete, mete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca É sequência de mete, mete, bota, não e soca, soca Abre as pernas, vai piranha, pra eu começo a chocha Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Vai, vai! Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta Me bota de quatro, que eu sei que tu gosta